Quase todo mundo está cansado ou até mesmo sobrecarregado nesses últimos tempos. A fadiga vem apontando índices altíssimos e é um dos sintomas recorrentes ligados a essa pandemia. Mas antes disso, ela já aparecia como um dos sintomas ligados a pacientes que possuem alguma doença autoimune, configurando assim uma exaustão implacável, isto é, que não é temporária. A fadiga nesses casos aparece de forma mais acentuada e profunda e não é aliviada pelo descanso. A fadiga nos casos de pacientes que apresentam alguma doença autoimune é um estado de cansaço quase constante e que se desenvolve com o tempo e reduz sua energia, sua motivação, a sua concentração. Isso acaba afetando diretamente o bem-estar emocional, psicológico, levando normalmente a uma acentuação da doença. Para combater a fadiga, é importante que você esteja passando por um acompanhamento médico da sua condição clínica e conversar com o seu médico para que ele acompanhe e possa estabelecer, além de um tratamento clínico, hábitos saudáveis que possam ser incluídos na sua rotina. Então, vamos para algumas dicas que eu espero que te ajudem. Primeiro deles, internalizar hábitos alimentares saudáveis diariamente. Beber bastante água, não pular as refeições e manter os horários de pelo menos 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e janta, intercalado com pequenos lanches, incluindo alimentos 100% integrais à sua dieta. Ficar atento ao sal e evitar o consumo frequente de alimentos ebutidos vai te ajudar bastante. O consumo de 3 a 5 frutas por dia, principalmente, vai manter o prazer de comer e evitar as refeições como pressa e saborear cada alimento. Outra coisa importante também é procurar valorizar uma noite de sono suficiente para o descanso e com boas práticas de higiene do sono. Uma hora antes de ir para a cama, desligar a TV, celular ou computador, ter preferência para atividades mais relaxantes, como a leitura de um livro, um trabalho manual ou ainda uma meditação. Usar esse tempo para tomar um banho relaxante, deitar mesmo sem sono, isso vai trazer uma regularização da chegada do seu sono. Programar seu despertador para dali a menos de 8 horas e quando acordar, tentar fazer um alongamento leve, despertar o seu corpo devagar para iniciar a sua rotina. É importante também incluir uma atividade física, indicada óbvio pela condição da sua rotina. Avaliar com o seu médico essa atividade que ele recomende que você faça de acordo, óbvio, com o seu caso. Comece com uma ou duas vezes na semana e vai seguindo as recomendações do seu médico. Os benefícios dos exercícios não são imediatos, óbvio, mas com o tempo você vai percebendo uma maior qualidade de vida, a diminuição das dores e o maior bem-estar físico e pode ter certeza psicológica também. Procurar evitar o uso de álcool, cigarro ou outro tipo de droga, gente. Essas substâncias, além de desregarem o sono, também não fazem bem para o seu organismo. Tá bom? Espero muito que essa dica te ajude a amenizar a sua fadiga, porque não é fácil, né, gente? A gente conviver com fadiga, especialmente a gente que tem uma doença autoimune, a fadiga já é própria da doença, então com toda essa tupulência que o nosso mundo está vivendo, a gente parece que piora mais, não é verdade? Obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo que me ajuda bastante com o meu trabalho. Se inscreva aqui no Artrit, se você não é inscrito, tem vídeo todo dia aqui, tá bom? Eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Espero vocês aí nas nossas redes sociais do Artrit e também no grupo de apoio no WhatsApp, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!